Olá, eu sou a Tatiana, tenho 22 anos, sou estudante de pedagogia aqui da UERJ. Eu já atuei algumas vezes em escola e moro na Zona Norte, ele é do governador. Tive um pouco de contato com a tinta há pouco tempo, com o spray, e eu gostei bastante. Meu nome é Cássia, tenho uns 3 anos, sou aluno da UERJ. Também dou aula, meu nome é Leandro Tartalha, sou professor, professor de Geografia, no Colégio Pedro II. Estou terminando meu doutorado em Geografia também, sou afinal uso na UERJ. Oi, eu sou a Angela, tenho 32 anos, sou estudante de Artes Visuais aqui da UERJ e eu sou pedagoga. Meu nome é Gustavo Coelho, sou hoje professor de junta aqui da Faculdade de Educação, desde 2015, portanto razoavelmente recém-entrado aí no fundo. Mas já tenho uma história com a UERJ desde 2002, portanto 16 anos. Deu igual a minha casa, tem o paredão, o centro, a professora de moda, os projetos são passos. Então, a prefeitura liberou o muro da estação de frente, com a recuperação dos puxadores, então ali tem mais que as puxações bonitas. Então ali são arte, agora puxar, patrimônio todo. No Gravitando por Direitos foi um projeto da ONG Crioula com a Rede Nami, e lá só eram meninas negras. E aí nós abordávamos alguns assuntos como saúde, autocuidado da mulher negra, a questão do aborto. E a gente discutia sempre coisas bem teóricas, e depois a gente ia para o muro na prática. E no primeiro momento a gente conheceu como funcionava a lata, o spray. A gente ficou sabendo também que com o tempo ia dar alguma dor no braço, de muito tempo usando o spray realmente dói um pouquinho. E aí a gente começou a colocar várias hashtags no muro, o que a gente sentia, colocar para fora mesmo tudo aquilo que a gente discutiu. Nos outros momentos foi mais a questão do desenho, que a gente desenhou, e era muito livre. O que cada uma queria fazer, mas de acordo com esse tema. Mulheres negras, saúde, autocuidado. E depois disso eu fui me interessando e pesquisando um pouquinho mais, né, para poder conhecer, saber como é que funciona. E também prestar mais atenção um pouquinho nos lugares, na parede, na cidade. E sobre a fichação, eu tenho duas vertentes, assim. O que mais me interessa na fichação é em relação aos riscos que o fichador passa para poder deixar o seu registro, a sua marca. Isso eu acho muito interessante. Mas eu ainda tenho algumas questões meio conservadoras, um pouco moralistas em relação à fichação. Até porque eu não sou fichador, então eu não sei a vertente de cada um. Eu sei que cada um tem uma história e cada um tem um propósito em relação ao seu registro, em relação à sua marca na cidade. Mas a fichação, para mim, que eu admiro é aquela que o cara enfrenta muito risco, que ele escala prédios gigantescos, né. A gente acha que é muito uma questão de ter um espaço de voz. A gente vem para uma faculdade, que infelizmente é um lugar somente elitista, racista, machista, homofóbico, onde as pessoas, tanto em sala de aula ou em espaços como esse, como o CA, às vezes não tem voz. E utilizam os muros da UERJ, que é um espaço público, para poder se colocar da maneira que entende, da maneira que enxerga o mundo, os seus medos, as angústias, enfim, daquilo que elas sentem de alguma forma. Bom, como eu falei, são burras, são artes, são maneiras, são bonitas. Mas tem outros que já fazem tudo para vandalismo, aí que é para o mundo. Se é um vandalismo, não, mas se é uma arte, fica bonito. Sociedades que estabelecem amarras muito grandes, né, em prol de regras que a gente não sabe de onde que veio, ou por que estão aí, ou que estão aí há muito mais tempo, né, e determinam comportamentos da sociedade. muito definidos. Isso faz com que as pessoas precisem de canais de manifestação, né. E eu acho que, em alguns casos, a pichação se faz muito legítima, muito legítima. Então, eu gosto muito das pichações de caráter político. Eu acho que elas têm um valor estimável na sociedade, tá, porque eu acho que elas... Eu acho que toda pichação tem um caráter político, mas algumas são bem diretas. Então, citam determinados nomes, colocam determinados sujeitos à frente ali daquela escrita. Então, ela aponta o dedo mesmo em determinadas direções que nem mesmo o grafite consegue, muitas vezes, né. Eu acho que, às vezes, a pichação consegue ser mais direta, ser mais incisiva do que o próprio grafite. Então, eu acho que ela tem sua legitimidade, sim. Eu sou adepto dessa ideia de que existe uma legitimidade numa sociedade que tolhe as pessoas, né, que estabelece amarras e proíbe, estabelece muros, né, de proibição. Eu acho que, primeiro que existe, de fato, essa diferença entre o picho e o grafite. E acho que a função do picho, de fato, é uma coisa que tem que ser pra incomodar. Não é pra ser bonito, não é pra ser legal pras pessoas. É, de fato, muito mais um ato político de revolta, de voz, do que um simples desenho numa parede. Então, eu ando pela cidade e vejo até legal, porque tem várias pichas que são iguais em vários lugares, né. A pessoa passou por vários lugares. Então, ela tá se mostrando de alguma forma. Ela se coloca naquele espaço da maneira como ela entende o mundo e como ela acha que é o certo, assim. Eu acho que tem que ter, mesmo, bastante de revisão. O que eu acho pra mim na UERJ foi quando eu cheguei aqui no Instituto de Artes, que eu passei da ponte, né, da passagem do Depraé, e que eu me deparei com as paredes e eu falei assim, uau! Sabe? Porque a gente... Eu vim de universidade privada, estudei na escola pública, na escola pública era mais comum, você ver nos banheiros, né. Mas isso era visto muito como um ato de vandalismo, né. Tem uma visão meio que higienista, talvez, não sei, branca, capitalista, eurocêntrica, francesa, dessa coisa da pichação. Então, assim, eu vi muita arte, vi muito registro, vi muita importância. E quando eu entrei no centro acadêmico, né, que é aqui onde eu estou, eu fiquei mais encantada ainda. E isso foi me inspirando em pensar a relação dos registros e da parede na educação infantil, como eu sou pedagoga, né. O quanto que a gente tolhe, né, pensando nessas questões, assim, muito do moralismo, sabe? Porque chegando aqui na UERJ, a primeira coisa que eu pensei foi dentro da minha sala, eu tenho um espaço de registro. Porque o grafismo, o registro, o desenho, ele é pré-histórico, é uma das primeiras marcas, né, do ser humano. Desde a pré-história. E aí, conforme vem as ditas evoluções, né, esse processo de civilização, isso foi meio que sendo enclausurado. Então, assim, não pode desenhar na parede, não pode rabiscar, não pode ter uma forma de arte na parede. E a infância é o início do processo de registro escrito. Então, por que não em cada sala ter, pelo menos não precisa ser a sala inteira, mas uma parede com que as crianças tivessem a liberdade de registrar a sua escrita, ser o primeiro processo de contato com a escrita na infância. Então, por que não? E aí, a minha entrada aqui na UERJ fez, assim, esse um milhão aí de pensamentos em relação à pistação, registro e a escrita nas paredes. E, enfim, tem uma coisa interessante que eu acho que é engraçada e meio constrangedora, assim, mas ao mesmo tempo parece simples, mas ao mesmo tempo surpreende. que é, eu tenho a impressão, digamos, a impressão antropológica de que o bicho é mais antigo do que o muro branco. Ou seja, que escrever num ambiente que te acolhe é mais primérico, do ponto de vista existencial, da vida humana desse planeta, do que a preocupação em mantê-lo inalterado, supostamente, em longa duração, em longa duração, o ambiente inalterado, a longa duração. Eu acho que isso é mais tardio, mais recente. Portanto, de certa forma, não é o bicho que entra no caminho do muro branco, mas é a ideia do muro branco que entra no caminho do bicho. Tanto é assim que a gente pode até usar uma analogia comum da psicanálise, que é comparar, de certa forma, a infância do indivíduo humano com a infância, de viagem, a infância da humanidade. Ou seja, há em comum entre a criança e o ser cognitivo uma certa relação quase que, poderia dizer, instintiva de rabiscar as paredes. E tem uma necessidade de uma energia pedagógica grande que é preciso empenhar para que a criança pare de rabiscar a parede. Então, tem qualquer coisa de essencial no ato de marcar o ambiente que te apoia no mundo. E, de certa forma, o próprio muro é também uma inscrição humana do ambiente que o apoia. Então, do ponto de vista da ação humana, da criação humana, rabiscar e o erguer o muro, a arquitetura e a pintura, digamos assim, ou a escritura e a arquitetura, são duas atividades humanas, essencialmente humanas. Não existe um muro antes de existir ser humano. No entanto, no passado tempo, o muro acabou criando essa ideia, essa aula de incontocável, que poderia dizer uma das razões por conta do lugar central e passar os relacionamentos da estrutura da sociedade moderna, ocidental, burguesa, que é a lugar da propriedade privada. E aí acabou se criando essa dualidade, esse binômio que é o meu bem falso, o binômio de bicho contra o muro. Como se fossem coisas discrudentes, onde o muro exerceria sua função, tão menos bichado ele foi. E é hoje, enfim, pra gente, que vive até externamente, se a gente pensar na cidade como um grande prédio, assim, não existe nenhuma cidade no mundo que não seja rabiscada, nenhum mundo medido. Pelo menos as cidades ocidentais ou as ocidentalizadas, todas elas têm uma arte de rua, alguma coisa, que é rabisco. e o prédio especial, que talvez também em todas as cidades do mundo é bichado, especialmente internamente, são as universidades. Qualquer congresso que você faça, que haja, notadamente os setores de ciências humanas são rabiscados. Notadamente, mais notadamente ainda, as salas dos alunos. E, a princípio, eu não lembro de alguma coisa que eu tenha visto na UERJ que tenha sido muito marcante. Talvez por falta de atenção minha, ou por, na verdade, aqui no Instituto de Arte que é onde eu estou, acho que foi o lugar que mais, e na Coarte, o lugar que eu mais encontrei, na verdade, as paredes com rabiscos, e aí palavras, frases. A gente vê, né, que rola uma certa opressão, essa questão também de ser crime, não poder fazer uma coisa marginalizada, e a gente acaba pegando os muros e achando que é um absurdo escrever qualquer tipo de coisa, mesmo que não seja algo ofensivo. Então, eu ainda não fiz nada assim na UERJ. Eu fiz perto, nas proximidades, mas foi até em homenagem à Marielle, né, a gente fez aqui pertinho da UERJ, só que nunca fiz até então, mas pretendo fazer. É, o que a gente já fez foi uma oficina de cartazes, isso tem uns dois anos, ligado a questões de raça, muito em relação aos alunos daqui do curso. Então, a gente tinha angústias nossas, escreveu esses cartazes, e rolamos pela UERJ, não só no nosso andar, mas em outros andares. Acho que uma coisa aconteceu no universo. Estou chegando, ainda estou... já sendo pertencente a esse lugar, mas assim, eu ainda... Estou chato quando você está chegando em uma casa nova, eu estou chegando em uma casa nova. Eu tenho vontade, sim, de fazer alguma coisa, mas ainda não sei exatamente o quê, mas muito provável que seja algum registro, algum desenho, ou algum lambi-lambi, que marcasse algo ligado à cultura negra, mas não apenas voltado ao orixá. Mas assim, o nosso corre do dia a dia, sabe? Identidade. No sentido de identidade, dois estudantes da UERJ, um cara que trabalha o dia inteiro, ou que vai trabalhar à tarde, ou sei lá, que ralou pra caramba, porque tinha um sonho de estar aqui dentro. E aqui é um lugar muito diverso, a gente tem diversas idades, pessoas que já têm graduação, pessoas que não têm. Então, assim, de repente, um registro dessas pessoas nessas paredes. É. Cara, assim, acho que a princípio eu falaria com certeza alguma coisa sobre gênero, sobre a questão das mulheres, sobre o movimento negro também, não tem como não falar. E acho que são de duas coisas que realmente eu falaria. Não sei exatamente de o quê, mas eu usaria essas... pra poder me guiar, esses temas que eu poder me guiar. Do outro lado, outra face da moeda, da bichação. Grafite e bichação, eles têm a mesma origem, né? E não dá pra você dissociar um do outro, no sentido da sua origem. Mas, no sentido prático, eles têm maneiras de... e espaços de apropriação distintos na cidade. Então, é isso que é interessante, é uma visão geográfica que eu tento ressaltar, que é uma visão espacial do grafite, na cidade. Eu estudo muito o Rio de Janeiro, mas já estive em outras cidades, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, enfim, várias outras, do Sul, do Nordeste, que eu já tive a oportunidade de ver que eles acabam tendo um comportamento, uma tendência muito semelhante, né? Então, o que eu tenho visto, na verdade, hoje, do grafite, que me chama muita atenção, é que o grafite, ele, diferente da bichação, que se manteve numa espécie de underground, um submundo, né? Voluntariamente, ou de maneira... os seus praticantes, eles não abrem mão dessa característica, né? Marcante da bichação, de ser... de ser visto como algo subversivo, como vandalismo, seja como queira chamar, mas que não esteja enquadrado, né? diferente do grafite, que seus praticantes, seus autores, seus produtores, começaram a buscar outras formas, outros canais de diálogo. E a arte foi o intermédio disso, né? A linguagem artística, que norteia o que a gente entende como grafite, é muito... é o que hoje dá a possibilidade do grafite não ser visto, reconhecido, como a bichação é reconhecida, né? E isso criou uma clivagem, inclusive do ponto de vista legal, né? Criou várias clivagens. Na verdade, em alguns pontos, você tem até conflito entre pichadores e grafiteiros. Dependendo do local, dependendo da prática que um tenha feito, você pode ter um cobrindo o outro, coisa que praticamente não existia, era uma regra da rua. Você não ter grafite sobrepondo pichação e vice-versa, né? E hoje você já tem conflito dessas duas práticas. e isso está ligado a várias coisas, entre isso que eu estava falando antes, mas também ao fato de que a pichação, o grafite, ele... hoje, ele passou a ser domesticado, né? O grafite hoje, existe uma linha de grafite hoje altamente domesticado que não é uma culpa do grafiteiro, né? Mas é uma adaptação desse grafite a uma lógica de mercado, uma lógica de sobrevivência. Essa sobrevivência está ligada a ganhar dinheiro. Então, o cara que é artista, o cara que pinta, que manda bem, né? Ele passa a ser várias vezes chamado para realizar trabalhos, convocado, enfim, pago, né? Para... contratado para poder fazer atividades que não são... que estão dentro da lei, que estão dentro de uma ideia de autorização, ou seja, ele está sendo autorizado a fazer aquilo, e ao mesmo tempo ele está ganhando dinheiro e vivendo daquilo de maneira honesta. Então, é justo pelo lado do grafiteiro. Eu não estou discutindo, não estou questionando, né? O fato do cara querer ganhar dinheiro e viver de arte. Isso é legítimo. O que começa a acontecer é que esse mercado, ele começa a se apropriar da prática do grafite, né? E começa a tornar esse grafite diante da mídia, diante das galerias de arte, diante dos acadêmicos, dos pesquisadores, diante das escolas, das instituições, do governo, das leis, ele começa a abrandar essa prática do grafite. Ou seja, o grafite já não é mais só uma linguagem que norteia os movimentos sociais, né? Que norteia aqueles que... ativistas ou grupos que estão ligados a algum tipo de embate político, de afronta, de crítica social, né? Essa linguagem muitas vezes começa a ser abrandada pelo próprio mercado, na hora que o cara contrata o outro pra pintar o logotipo de uma loja ou de uma marca, né? Então não é o grafiteiro que tá subvertendo o grafite, é o mercado que tá fazendo o grafite ser moldado, né? E diante disso, mais adiante ainda, você tem o grafite que, além da domesticação, ele passa a ser institucionalizado. Ou seja, quando os governos começam a ver que o grafite é uma puta propaganda, uma puta ferramenta de marketing, né? E começam a usar esse grafite e esses grafiteiros como seus elementos de divulgação política, né? O cara começa a divulgar. Eu vou te dar um exemplo, dois exemplos bem clássicos disso. O Eduardo Paes, no Boulevard Olímpico aqui no Rio de Janeiro, né? E o João, mais recentemente, o Dória, em São Paulo, né? Querendo fazer o Museu de Arte de Rua lá, os chamados grafitódomos, né? E o que ele tá fazendo? Ele tá moldando a cidade, ele tá ordenando visualmente o grafite, dizendo aonde pode, onde não pode, tá? Isso em formato de lei, né? A pichação é terminantemente proibida, mas o grafite, ele ainda pode ser desde que autorizado pelos proprietários privados ou por algum agente público. Seja lá quem for, né? Que rótulo esse cara acha que pode ter pra dizer o que é arte e o que não é, né? Mas é isso que é feito. E dentro disso, esses governos, eles elegem ou selecionam um grupo qualificado, né? De artistas, de rua, de grafiteiros e esse grupo qualificado passa a fazer arte, obviamente, dentro de um molde que não é um molde que vai atingir a eles próprios. Pelo contrário, vai valorizar aquela parte da cidade que eles vão eleger como espaços vitrines e esses espaços vitrines, eles vão promover, vão jogar na mídia, vão fazer campanha, vão dizer que estão valorizando a cidade, estão pintando, estão embelezando, né? E esse grafite deixa de ser um grafite representativo dos sujeitos da cidade, dos habitantes da cidade, pra ser um grafite representativo de uma gestão, de um governo específico que esteve à frente ali da prefeitura, do estado, em algum momento. Tem muita tamareia ali, né? Tipo, tá, que tem bastante, tem bastante tamareia. E aí foi legal. Foi. Foi. Se você tivesse a oportunidade, assim, de pichar ou escrever alguma coisa na parede, assim, de pichar uma mensagem, se faria. Ah, eu vou botar um fogo assim dentro. Obrigada. Obrigada.